O Senhor me enviou convosco para a formação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor! Aquele tempo houve um casamento em que amava a galera. A Mãe de Jesus Cristo deixava um presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o Milden acordava com o Evangelho disse, Ele não tem mais vida. Ele lhes respondeu, Mulher, por que desistes a mim? E a hora ainda não me inspirou. Sua mãe disse ao seu pensamento, Fazer o que ele lhe disse. Estavam seis áreas e pedras colocadas ali para a publicação Que ele lhe deu acostumado ao navio. E cada um deles cabiam mais ou menos cem livros. Jesus disse aos que estavam se ferindo. Enchei a estrada de água. Enchei o lanço de bater a roupa. Jesus disse, Agora o que vai levar ao Médio de Sábado. E eles levam. O Médio de Sábado excedeu a licor a água, Que se tinha transformado em um rio. Ele não sabia que era o que vinha, Mas os que ele sabiam ser limpos sabiam, Pois eram aqueles que tinham que tirar a água. O Médio de Sábado, E o Médio de Sábado. oli com uns dali Todo mundo serve primeiro. É um pinto em nós E quando os convidados trajam interagados, Seria teve um pinto menos do Plo. Acho uma vantagem que o rio dever foi agora. Ele foi o início dos sinais de Jesus. Ele se realizou em jornalha para a época, e mande pessoas com a glória para que os seus discípulos creiam em mim. Palavra da salvação. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, caixas-nos de Margarida e de liberdade de vida, para que nasce também nós, celebrando pelos seus parentes, entre eles, e na vitória interpidada. Celebrando esse dia, a Patrulha do Brasil Nossa Senhora Aparecida. E celebrar o dia em Nossa Senhora Aparecida é perceber a vontade de Deus para procurar a vontade de nós. Assim, por dentro do princípio, nós damos uma olhada rápida na pequena leitura de hoje, onde nós escutamos, no livro que ele deve, até hoje nós, nos dias atuais, apontar a misericórdia de Deus para com o Senhor. E Deus, ele diz, ele diz, na sua infinita vontade, no percurso da vitória do ser humano, no primeiro momento, usava a habilidade para chegar ao seu fim, que é salvar o seu mundo. No primeiro momento, como eu me acoloquei, ele usou uma mulher chamada Eritéia. Segundo ele destacar, quem é uma mulher é bonita, e com essa sua beleza, ela não usou para outros fins, mas ela usou para cumprir o seu corpo e se encontravam mais caro não, se encontravam em dificuldades. que chamam a atenção do rei, o rei pergunta a Eritéia o que deseja. E Eritéia, volta para a sua colocação, e tenta misericórdia do futuro. e a partir da Eritéia, e a partir da Eritéia, começa a separar, a sentir, e no rei, o Cristo, o pessoal, o povo, ser considerado. Chegamos ao texto do Evangelho de hoje. Novo Amigo, Novo Amigo, Deus acha. Agora, quando vai chegar na vida? Novo Amigo, aquela família passava por uma dificuldade. a dificuldade, a falta, no fim, e que aquilo ali, talvez para nós, não, mas para Eritéia, seria um grande convivimento. que é um grande convivimento. Nossa Senhora, a altura de uma mulher, Nossa Senhora, Maria, que é atraído para o seu sofrido, suplente até seu filho, vamos voltar ao nosso. E, novamente, agora não é um rei humano, mas um rei de Deus, até que a subida era o pedido da sua mãe e da sua mulher, para que naquele momento aquela família não viesse passar, tem muito bom estrangimento. E um detalhe bem interessante do que ele disse. Bem interessante. Talvez, passos que se perceberam por nós, desde o que ele, que estavam na minha carreira e que seriam usadas para a purificação. Ou seja, as pessoas se lavaram. A gente pode até pensar assim, a água que nós precisamos para beber, normalmente é. A água que nós precisamos para lavar as roupas, e até que ele, às vezes, para que uma banda, para as mãos, é outra. Ou seja, a água não era a água melhor, mas Deus, Jesus, ele torna o melhor do mundo. Ou seja, Deus, na sua infinita bondade, não precisa de muita coisa para que ele possa unificar, para que ele possa fazer o melhor a nós. e aí, chegamos ao dia em que nós celebramos a pavoreira do nosso país. Também, na primeira imagem, simples, regrada, encontrando pessoas simples, pescadores, buscaram o seu alimento e jamais não estavam encontrando. E ali, ao pescar aquela pequena imagem, começa toda uma transnovação, não somente da festa e da roça que eles conseguiram, mas começa todos os processos de uma divina imagem, uma cintura de imagem. Maria, hoje, com a cruz dessa grande curiosidade, de celebrar a fé que nós estamos aparecendo. Não somente celebrar, mas também significar a vida de Deus, para que, através da nossa cidade parecida, o nosso país, cada vez mais possa se apençoar, possa apençoar os nossos ativistas do amor, possa apençoar cada reino, os bichos, os padres, os enviados, a todos nós, para que nós possamos, assim, verdadeiramente, também, fazermos derivar essa grandeza na vida da nossa comunidade. E, especificamente, também, agradecendo pelas crianças, como a gente rodou, a comparação, que Deus, para ter a sua vida montada, a muitos, e eu, desses, privilegiados, de ter se discutido por Deus, para a minha missão, a missão de anunciar o seu corpo, não é outra, a missão de anunciar o reino de Deus as pessoas, e fazer com que as pessoas, possam, também, fazer uma experiência, claro, que eu, sou o primeiro, e devo, ser o primeiro, a fazer essa experiência, e levar a outros, a, também, fazer essa experiência com Deus, na sua família, no seu trabalho, na sua missão, e, assim, fazer com que a nossa sociedade, ela possa, cada vez mais, crescer na vida, na esperança, no amor, na caridade, sabemos, que, cada vez mais, se falta um desafio, muito ou um tempo, se a vitória da votação, dos profetas, dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, dos padres, em cada época, foram sempre chamados, e hoje, hoje, quando nós, vemos, uma jovem, que se sempre chamava, para a vida sacerdotal, diante de uma sociedade, tão valorista, diante de uma sociedade, que, muitas vezes, já não acredita, numa pauta, mais nessa realidade, mais na pauta, em outras realidades, mas, Deus, continua, presente, Deus, continua, atuando, Deus, Ele, 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 kim, através de Seu Espírito, em todos os ritmos, e nós que visitámos, estamos atentos, a glória de Deus, o que é, que Deus deseja, dividir a tua voz, o que é, que Deus deseja, de dar para nós ir, para dar oportunidade, a vida de emoção, e como Deus, e a Palavra, de São Assisana, e, há tantos anos, Já que eu disse, há tantos sacerdotes que, por aqui passaram, a exemplo que eu mostro o modelo cristiano, cumpridou 60 anos, que é que chegou, os 361 que vai completar no dia 30 de novembro, a hora que você recebeu essa responsabilidade. E não o sereiro é que deve ser o centro. O centro, o centro, é nosso Senhor, que vai se passa através do presente, está aqui no chão, está aqui no chão. Ele é o centro. O centro não é Patronzinho, o centro não é Nossa Senhora, o centro é nosso Senhor. Ele é o nosso amigo, é a razão maior que nos faz diante de nossas limitações, diante de nossos pecados, e antes de dar nossas falhas, mas devemos não desanimar. Nunca, nunca desanimar. Se é a pessoa que acredita e dá razão a sua poder, que dá fundamento a sua poder, mesmo muitas vezes abarrar, acreditar, desanimar, mas muitas vezes a gente encontra uma realidade tão simples que nos faz parar e repetir. É como esses dias, eu disse para você no domingo, que é uma imagem bastante difícil. Esperando a nossa visão, por exemplo, uma senhora, não sim, Ana Francisca, como era uma das suas colocações, que ela dizia, que está perdido de sacerdórios, ele está mais perto de Deus. Então, isso exige de uma responsabilidade maior, que também tem uma alegria interior, e não tem outra coisa que pode fazer essa vida. Como é importante saber e encontrar pessoas que atendem nas mãos consagradas e os sacerdórios? Que aprendem a fé, não a pessoa, mas o que mesmo era que a mesma pessoa recebeu, e foi dado naquele dia que o dia e depois nas mãos, e a partir dali, nós aprendemos o link por ali na casa, para as pessoas, para que as pessoas possam também se sentir abolidas. E concluindo-nos com a nossa reflexão, eu digo que eu sou o empreendedor de meu Deus, além de tantas coisas, de Nossa Senhora em caminhar a subalcular onde nasci, no dia todo, no mar e no festas, de novo, no dia de Nossa Senhora do Pai. Meio de maio, e muitos anos depois, 29 anos depois que eu nasci, eu tenho que dar uma outra graça, que me ordenava, sacerdote, no dia em que Nossa Senhora apareceu, dia 12, e eu digo, nasci 12 de maio, me ordenei 12 de maio, então são essas coisas que Deus doa na nossa vida, que nós entendemos muito, mas entendemos o significado que nós não nos colocamos, não queríamos nos colocar em suas mãos, que na sua vida contada. Por que, por isso, com vasilha a Vossa, Senhor Jesus Cristo, que a Vossa, carnaval que nos confeta, que na sua vida contada, que noragem do Pai. Creio em Deus, ó Deus, para o povo poderoso, que a mão conserve a terra, em nossas forças e visíveis que visíveis. Reino só Senhor, Jesus Cristo, Filho e gente de Deus Nascido o Pai e o Pai em todos os céus Deus em Deus, luz na luz Deus verdadeiro, Deus verdadeiro Gerada, ampliada, como distanciado ao Pai Com Ele todas as coisas foram feitas E com nós homens, para a nossa salvação Venceu nos céus, e sem a cor pelo Espírito Santo No céu da vida de Maria, e se fez homem Amém, como a nossa salvação se dedicar E o Pai em todos os céus Para que o Senhor se sentar Reino só que o Senhor se sentia Conforme as escrituras E subiu aos céus Com que já sentada a reivindicada E de novo a vida em sua glória Para ajudar os filhos e os povos E o Seu reino para a vida Creio no Espírito Santo Senhor, que a vida em você é do Pai e do Pai Que com o Pai e do Pai e do Pai e do Pai E o Pai e do Pai E o Pai e do Pai E o Pai e do Pai Ele que preparou todos os povos que a vida e o corpo e a carne vive. Em momento, apresentemos a terra de nossos pés, as filhas e filhas, dizendo que é a intercessão de Nossa Senhora amarecida ou o rio do Senhor. Protegei o Senhor, a igreja de Jesus, que ele brinca neste mundo os perdidos. A intercessão de Nossa Senhora amarecida ou o rio do Senhor.